O acidente aconteceu na MGC 267, no trevo entre Serrania e Machado. A batida foi entre dois carros. Por lá, nove pessoas ficaram feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram, as vítimas já estavam fora dos veículos. Os envolvidos tiveram ferimentos diversos e foram socorridos ao hospital. O caminhão de combate a incêndio dos bombeiros também foi acionado, porque houve vazamento de óleo. A Polícia Militar Rodoviária sinalizou o trânsito. E a Torre CL fez isolamento da área, enquanto o nosso caminhão ficará aqui presente, porque há ainda risco de mais acidente, pois houve vazamento de óleo. A Polícia Militar também já está no local. Algumas vítimas foram encaminhadas para os hospitais em Alfenas e também em Machado.